Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o circuito de Zandvoorn enfim, foi realizado um GP que terminou de fato na pista na Fórmula 1 sem muita mutreta da FIA a gente tá vendo aí a gameplay do piloto Matheus Samuel, inscrito aqui do canal, moderador e ele faz aí o gameplay com o Sérgio Pérez largando lá de trás acho que o Sérgio Pérez foi o destaque da corrida, obviamente porque largou lá atrás, trocou o motor não conseguiu ir pra pista, segundo a equipe pelo menos segundo ele, disse que a equipe Red Bull soltou ele no momento errado na pista e com o carro da Red Bull no circuito de Zandvoorn mas que o Max Verstappen cumpriu o seu papel a gente já tinha feito uma enquete ali de que a Red Bull ia sobrar o pessoal votou aqui na transmissão ao vivo pela plataforma da Steam no clube de pilotos, aqui do canal Dicas F1 e fica a opinião de vocês aí, fez certo realmente renovar com o Sérgio Pérez ou ele tá tendo uma performance aí de Albon o Verstappen acho que conseguiu ali administrar bem o carro o Hamilton fez o que pôde pra poder ali acompanhar a Red Bull mas a gente já sabia que não fazia frente a gente viu uma briga interna entre a Mercedes também que vocês podem comentar aí Bottas mandou um calabouca pra equipe tentou fazer a volta rápida obviamente que eles fizeram isso antes pra não correr risco dele fazer o pitch na última hora e na penúltima volta como era a estratégia pro Hamilton fazer aquele, conseguir aquele ponto extra as ultrapassagens desse circuito são muito realmente ruins são muito difíceis de se fazer era previsto que a gente tinha um circuito aí de trenzinhos carros ali andando mais se baseando pela performance das equipes do que propriamente da habilidade dos pilotos mas muita gente preferia acreditar que ia ter confusão na corrida que ia ter batida olha aí um momento que é difícil de ultrapassar aqui, se você chegar ali na curva em L que é voltada ali pro museu aqui de Zandvoor ali pra mais pro sul Zandvoor que é um país baixo pra quem não sabe voltada ali pro Mar do Norte e antigamente tinha a Holanda do Norte Holanda do Sul e por isso que se chamam Países Baixos aí você vê essa curva 3 onde os pilotos precisavam fazer o contorno por fora entender o que era melhor fazer por fora do que ali por dentro tentando o ápice dessa curva no game é muito difícil de se fazer isso alguns pilotos aqui do clube já tentaram fazer ali mas se ganha tempo mesmo cortando o caminho indo por dentro na Fórmula 1 talvez por conta da pista ser mais plana e um desenho do jogo que não é muito igual ao da Fórmula 1 real é claro que se fosse só o detalhe das zebras ali pintado em laranja por conta desse evento especial onde a Heineke trouxe aí a Fórmula 1 pra Holanda e também pra destacar aí o Max Verstappen correndo em casa mas decepciona realmente também um pouco o jogo a pista não tem um desenho tão semelhante ao da Fórmula 1 real embora vocês podem comentar aí tudo isso aí que a gente falou comenta aí galera um abraço a todos e bom domingo Música 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 Música